De volta com o TVC agora desta quarta-feira no quadro Papo Reto e para falar de um assunto super sério, Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês, ontem no caso, é o mês oficialmente, o dia mundial da prevenção ao suicídio. O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. E para falar deste tema tão delicado que eu recebo em nossos estúdios, a médica psiquiatra Camila Degutti. Seja bem-vinda e obrigado por ter sido o nosso convite. Muito obrigada. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante que é o Setembro Amarelo. Esse mês ele é dedicado todo a esse tema, então a gente tenta trabalhar com esse tema o ano todo, mas Setembro é o mês realmente dedicado à conscientização da valorização da vida e sobre o suicídio. Nós estávamos conversando inclusive nos bastidores sobre o fim de ano, que também é o mês que acaba cometendo isso, mas por que o Setembro? Existe uma explicação? Sim. O mês de setembro ele foi fixado como símbolo do Setembro Amarelo por causa de um caso que aconteceu em outro país, onde houve uma questão de suicídio e justamente a pessoa, a vítima, ela teve, ela tinha um carro amarelo. Então justamente por isso a cor amarela virou o símbolo da campanha e o mês de setembro que foi o mês onde aconteceu o fato e aí ficou registrado como o Setembro Amarelo. Agora Camila, esse problema do suicídio ele é um problema de saúde pública? Sim, o suicídio hoje ele é considerado um problema grave de saúde pública porque ele acomete quase um milhão de pessoas por ano no mundo. Nós temos 700 mil casos notificados, porém se a gente somar os não notificados, esse número passa de um milhão. Então é sim um problema grave de saúde pública e que em muitos casos, estima-se que em 90% dos casos, esses suicídios eles poderiam ser evitados. Então de cada 10 suicídios, 9 tem causas que poderiam ser evitadas se o paciente pedisse ou fosse lhe oferecido ajuda. Teve um vídeo Camila na internet, inclusive que chama muita atenção, de uma pessoa sorridente, de uma pessoa convivendo, se sociabilizando com as outras pessoas e aí fala, a mensagem é que ela teria cometido suicídio e não tinha sinais. E tem como diagnosticar esses sinais na pessoa? Tem. Na verdade, os sinais eles podem variar de pessoa para outra, de uma pessoa para outra. Porém o que é comprovado é que antes de cometer o ato, antes de cometer o suicídio, até 6 meses antes a pessoa procura ajuda. Ela começa a dar sinais, 6 meses antes de cometer o ato. Então a gente precisa ter uma sensibilidade e observar o que está acontecendo. É mudança de comportamento, isolamento social, a pessoa ela fica mais isolada, ela deixa de fazer coisas que antes lhe davam prazer. E hoje em dia ela não faz mais porque ela não vê graça naquilo. Hipersonia, ou seja, muita sonolência ou então a falta de sono, a insônia. Aumento de apetite, diminuição de apetite, ganho de peso brusco ou diminuição de peso repentina. Então são alguns sinais de que a pessoa está em sofrimento, que a pessoa está desenvolvendo algum transtorno mental. E que pode vir a causar uma tentativa ou um suicídio posteriormente. Então os sinais nem sempre são claros, os sinais nem sempre eles são visíveis, né? Mas se a gente observar de perto, a gente consegue identificar algumas diferenças e algumas mudanças no comportamento da pessoa. E como, eu acho que mais, como pedir o socorro, mais do que pedir o socorro, como ajudar, oferecer esse socorro? O slogan da campanha desse ano, ele é muito claro. Se precisar, peça ajuda. Então esse é o slogan da campanha do Setembro Amarelo deste ano. E é exatamente isso que a gente fala pra todo mundo. Se precisar, peça ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de buscar um profissional. Não tenha medo de dizer que está em sofrimento, porque os transtornos mentais, hoje, eles são 90% das causas de suicídio. Ou seja, as pessoas que cometem suicídio, 90% delas tem algum transtorno mental. Dentre eles, os principais causadores de tentativas de suicídio são o transtorno afetivo bipolar e a depressão. Agora, Camila, sobre a faixa etária, tem uma pesquisa, um estudo que aponta que aumentou, cresceu o número desse fato entre os jovens, 6%. O que você, no seu dia a dia, tem percebido? No dia a dia, a gente percebe, sim, que teve um aumento de tentativas de suicídio entre as crianças e também... E também é o auto-lesão também, né? E também entre os idosos, tá? Esse número, ele cresceu muito entre os idosos e as crianças. Tem também a auto-lesão, né? Que a gente chama de auto-mutilação. Eu atendo aqui na Secretaria Municipal de Saúde do nosso município, então na Rede SUS, e a gente tem um grupo lá onde eu atendo adolescentes que têm tentativas de suicídio ou que se auto-mutilam. Então a gente vê que esse número está cada dia maior. Então a gente faz um trabalho com esses adolescentes, que a gente trabalha tanto a questão psicológica, a questão social, familiar e a parte de intervenção medicamentosa também. Mas a realidade do mundo hoje é que o suicídio, ele está aumentando muito. Tanto entre crianças e idosos, como nós falamos aqui, mas também na população adulta, tá? Nos jovens tem aumentado muito. Era a quarta causa de morte entre os jovens e hoje em dia já está na segunda posição, né? Então a gente vê que está aumentando em todas as faixas etárias. Muito bem. E um assunto tão difícil de comentar. Até para a imprensa ainda é um tabu comentar. Esse tipo de conversa, esse tipo de informação, isso pode instigar a pessoa a cometer esse suicídio? O que a gente tenta passar para a população de uma maneira geral é que é preciso falar mais sobre o assunto. A gente quer que seja mais falado, a gente quer que seja mais divulgado e a gente precisa trabalhar isso de uma maneira geral. Por isso que hoje a gente diz que é um problema de saúde pública, é um grave problema. Porque precisa ser falado, precisa ser divulgado e precisa ser oferecido ajuda para essa população. Porém a gente nota também que no mês de setembro, quando é mais falado sobre o tema, aumenta também os índices. Talvez porque seja mais notificado, seja mais diagnosticado, né? Ou então porque as pessoas acabam tomando coragem de cometer o ato para que isso, na cabeça de quem comete, seja usado como exemplo. Então a gente não sabe o que se passa na cabeça de quem cometeu um suicídio. Mas o que a gente tem certeza é que essa pessoa estava em sofrimento, né? Então o sofrimento é tanto, a dor é tanta, que a pessoa vê o suicídio como a única maneira de aliviar aquela dor. Então para quem comete o ato, o suicídio é uma maneira de aliviar, é um alívio. Então muitas vezes é a única saída que ele encontrou naquele momento. Então nós temos que tentar oferecer ajuda para essas pessoas, para que ela entenda que decorrente desse suicídio, vai causar mais sofrimento para a família, vai trazer mais sofrimento para os seus entes queridos. Então o suicídio, ele não é a solução, né? A solução está nos tratamentos. Hoje em dia nós temos tratamentos, medicações e outros tipos de intervenções que podem ajudar. Então a gente precisa divulgar isso e a gente precisa falar para as pessoas de uma maneira geral que suicídio não é a solução para nenhum problema. Inclusive a ideia aqui é justamente mostrar canais de comunicação que você aí do outro lado possa pedir ajuda. Camila, em 2021, me lembro que eu estava fazendo a cobertura de um triátilo, né? Atletas de alto rendimento, inclusive. E eu gostaria de fazer uma comparação. Quando a pessoa tem um problema cardiovascular, o médico sempre receita, ó, um regime, prática esportiva, que a prática esportiva acaba ajudando. E me impactou muito que uma atleta, assim que ela ganhou um título, no dia seguinte ela cometeu esse suicídio. Ou seja, mesmo ela praticando esporte, como que é, você que tocou no assunto doente, né? A pessoa está tão fragilizada, o emocional está carente. E isso me impactou muito grande na minha carreira, porque mesmo um atleta de alto rendimento, né? Que todo mundo se espelha, nossa, ele tem uma vida saudável, mas o emocional estava doente. É. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental. A gente precisa cuidar da nossa mente como a gente cuida de qualquer órgão do nosso corpo, né? A saúde mental, ela é mais importante até do que a saúde física, porque o nosso cérebro, ele é o órgão mais importante do nosso corpo. Então, é importante que as pessoas entendam e que as pessoas tenham isso em mente. Que é necessário cuidar da saúde mental, que é necessário que a gente esteja bem com a nossa mente, para que o nosso corpo flua de uma maneira saudável, né? Não existe saúde sem saúde mental. Eu costumo dizer isso para todos os pacientes. Não existe um corpo saudável quando você tem uma mente doente. Então, a nossa mente, ela precisa estar saudável. A gente precisa cuidar da nossa mente como a gente cuida de todo o nosso corpo. E como cuidar do nosso emocional? Como cuidar do nosso emocional? Tá aí. Vamos lá. Práticas saudáveis. Ter uma vida saudável. E eu não falo só de atividade física, tá? É um conjunto. Você precisa ter um sono bom, tá? Você precisa ter um sono de qualidade. Porque durante o nosso sono, é onde a gente absorve coisas boas e a gente elimina do nosso organismo coisas ruins. Tá? A gente coloca para fora tudo que é lixo. Então, quem não dorme bem, adoece. Quem não dorme bem, se torna uma pessoa doente a longo prazo. É necessário ter uma alimentação saudável. A gente não precisa viver de dieta. Não precisa fazer dieta o tempo todo. Mas a gente precisa ter hábitos saudáveis, né? Uma alimentação, na maior parte do tempo, saudável. Atividade física é fundamental. Não estou falando de aparência, de corpo. Eu estou falando de mente, tá? Atividade física, ela é muito importante para a nossa saúde mental também. É necessário ter uma fé. Independente de qual seja a sua religião, você precisa ter uma fé e acreditar que existe um Deus lá em cima e que pode todas as coisas. Isso é muito importante, porque a gente percebe que as pessoas que têm fé, elas têm maior chance de cura. Elas adoecem menos, tá? Então, é importante ter uma fé também. Hábito saudável de vida, ter uma vida social saudável, viver em um ambiente saudável junto com os seus queridos, com a sua família. Então, é um conjunto de coisas. Tanto que o tratamento para depressão, para ansiedade, que são os problemas maiores hoje na saúde mental, mudança de hábitos, a questão social, ela faz muita diferença no tratamento. A medicação sozinha, ela não é o tratamento exclusivo. A medicação sozinha, ela não consegue ajudar. Então, a gente precisa ter hábitos saudáveis, a gente precisa fazer um tratamento medicamentosos correto. Ou seja, é um conjunto, né? Agora, Camila, você tocou num ponto fundamental chamado depressão. E aqui, a gente está aqui realmente para mostrar que existem os canais. Não é frescura, né? Não. Depressão, definitivamente não é frescura. Depressão é uma doença grave, é uma doença que precisa de tratamento. Até porque a depressão hoje é a maior causa de suicídio no mundo inteiro, né? É a maior causa de suicídio no mundo. Tá certo. Nosso tempo é curto. Gostaria muito de conversar contigo ainda mais sobre esse tema. Quer deixar algum telefone de contato para que as pessoas possam buscar essa ajuda? Sim. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante, né? Que é o nosso Setembro Amarelo. Eu queria que as pessoas se conscientizassem de que, se precisar, busque ajuda, tá? E eu estou à disposição. Eu tenho o meu consultório particular, que fica na clínica NUMED, tá? Na rua Bruno Garcia, número 2077. E se precisarem, eu estou à disposição, tá? Eu também atendo aqui no SUS, então a nossa cidade, ela está muito bem abastecida em relação à saúde mental. Nós temos ótimos profissionais que atendem na saúde pública aqui. E estamos de portas abertas para ajudar quem precisar. O importante é pedir ajuda. Que bom. Que bom que tem essa ajuda para você. Eu conversei com a médica psiquiatra Camila Degutti sobre o Setembro Amarelo.